Ai, dona Milagre, vamos embora. Já viu que horas são? Já deveríamos estar no mercado. E depois eu tenho que ir ao corpo de bombeiros, entendeu? Ai, se o senhor soubesse... O quê? Eu não tenho mais ânimo pra ir trabalhar, pra fazer alguma coisa que me distraia. Enquanto o João Paulinho não aparecer, eu não vou me perdoar. Olha, a senhora tem razão, dona Milagre, mas eu peço à Virgem Santa, não é? Que mande alguma notícia, que levante o nosso ânimo. Pra nós sermos felizes, nossa, uma atrás da outra. Esperem, esperem, a gente tem uma coisa pra dizer. O quê? O João José me pediu um casamento. E a Nath aceitou, mãezinha. Obrigada. E o que é isso? Ah, olha, o anel veio dentro da bolinha. É sério? Muitas felicidades. Obrigada, Virgem Santa que desencalhou esse garoto. Graças a Deus. Você falhou, João José. Decepcionou. Eu achei que você era um dos meus. Que ainda era um garotão. Um garotão. É que quando a gente encontra uma garota tão legal, tão maravilhosa como a Nath, não pode deixar escapar, mãezinha. A Nath é uma garota muito linda. E vai ver como vai fazer você muito feliz. Se comporta, hein, Nath? Sim, dona Milagre. É pena que só o quê? Diminui a nossa felicidade agora que o filho da Maria Desamparada não apareceu. Ah, nem me lembre disso. Tem razão. Isso é muito sério. Mas eu não sei. Eu tô achando... Tenho o pressentimento que esse menino vai aparecer em breve. Já fizemos de tudo. E todos os vizinhos já ajudaram a procurar, então... Vamos até a polícia, sabe? Mas essa coisa de polícia... Não são promessas. Pedem os dados, pedem tudo, mas na hora não procuram ninguém. Mas a gente tem que alimentar uma esperança, ter fé. Bom, vão me perdoar, hein? Não vão me chamar de insensível. Mas eu acho que deveríamos aproveitar esse momento, né? Ai, meu filho vai se casar. Obrigada, meu Deus. Obrigada, minha santinha, que meu filho vai desencalhar. É, porque aqui no bairro já duvidavam muito dele. O que é isso, seu Napoleão? Ai, dona Milagre, querida. Felicidades, minha filha. Obrigada, seu Napoleão. E você, meu filho de coração. E você, minha filha, que te parece perdida, porque alguém te deixou herida em este mar, onde o coração não sabe navegar. Por isso te vim a cantar, que não se vai acabar a vida, aunque hoje parece, com o tempo esse dolor desaparece. Já deixa o ouvir, que não tem que sufrir dessa maneira, porque não vale a pena. Deixa que se vai o de tua vida, que se cairren as feridas que esta vez te hicieron mal e que mal. Mal e que mal. Deixa que se aparte de tua história, uma mancha em tua memória de um amor que te hizo mal e que mal. Mal e que mal. Deixa que outros besos te enamores, que alguém mais te lleve flores. Há mais de um milhão de amores que te querem conquistar. Bye, homem! Há mais de um milhão de amores que te diz que você pode ter. Há mais de um milhão de amores que te ajudou a conquistar. Há mais de um milhão de amores que te ajudou a conquistar. Há mais de uma estrela do céu, O faria sem pensarmos duas vezes Porque te quero aí E até não ter um amor E se tivesse o neufrago de um sentimento Seria um velho na isla De seus desejos De seus desejos Mas por dentro entende que não posso E às vezes me perdo Quando me amoro Às vezes desespero Quando me amoro Quando menos menos Mas me amoro Se detém o tempo Me vem o alma ao corpo Sonreio Quando me amoro Mas me amoro